Oi amigos buscadores, hoje eu vim falar um pouquinho para vocês sobre o Touch of Light. Touch of Light é uma técnica que eu sou fundadora. Eu sou Ana Paula Batista do Carmo, sou Master Science em Teta Healing, sou terapeuta quântica multidimensional, sou facilitadora de processos corporais de Axis, sou uma eterna buscadora. E nessa minha busca, essa busca começou com a forma de eu querer mudar a minha vida, a forma de eu querer mais consciência. E eu comecei essa forma de consciência a partir de processos meditativos, a partir da meditação. E nessas meditações eu comecei a ter acesso a informações que eu canalizei. O que é isso? Canalizar, que eu transcrevi. O que é isso transcrever? Que eu acessei internamente conhecimentos meus de buscas minhas e de contato com o que a gente chama de estrelas. E a partir daí surgiu o Touch of Light. Mas Paula, o que é realmente o Touch of Light? O Touch of Light é uma técnica que te permite ampliar o seu cardíaco, a sua potência do coração e conectar essa potência do coração com a potência da sua mente, através do reequilíbrio da sua malha energética. De forma resumida, o nosso coração é o que sente, é o que coloca, o que traz felicidade, o que eu sonho, o que eu emano, o que eu desejo, o que me faz inteira e completa vem do meu coração. Mas quem coloca em prática o que eu emano, o que eu sonho, o que me faz inteira? Se eu conecto a minha mente, o meu cérebro, o cérebro coloca em prática aquilo que o coração deseja. Se eu conecto o coração com o cérebro, eu coloco em ação a minha missão, o que eu realmente vim fazer aqui. Eu coloco em ação aquilo que me complementa. Isso é um pouco do Touch of Light. Tchau, tchau.